Fala galerinha bonita! Beleza! Que Deus abençoe você! Dê like, se inscreva no canal, Brasil Ximene sempre trazendo novidades. Você viu o beijo que o Márcio Garcia deu no presidente da república, no Jair Messias Bolsonaro? Eu não sei onde foi, não sei onde foi. Mas vamos assistir, o que você achou desse beijo aí? Você dá like ou não para o Márcio Garcia? Comenta aí, tá ok? Vamos assistir. Foi em algum lugar do Brasil, chegou pra nós aqui, a gente vai mostrar pra ti. Só não pode se apaixonar. Dá falta. Não é selfie. Você olha pra câmera. Olha ali. Pera aí, porra. Apaixonou. Valeu. Só não vale se apaixonar, né? Tem quem não dê like, né? Tem a questão política aí. Tem muita gente que fala mal do presidente e tal, não sei o quê. Mas é uma manifestação de carinho, uma manifestação de atenção. Eu dou like, sim, para o grande Márcio Garcia. E, claro, para a simpatia aí do presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, que estará, inclusive, amanhã, sexta-feira, aqui no estado do Ceará. Se inscreva no canal, dê like, políticas à parte. Não perca sua amizade por causa de política, hein? A política passa, os amigos ficam. E não brigue com ninguém por causa de política, porque você demonstra falta de educação, tá? Na política brigam as ideias, nunca o homem. Pense nisso. Isso já foi falado pelo grande Ulisses Guimarães. É dizer o seguinte, olha, em política ninguém deve estar tão perto que não possa se afastar, nem tão longe que não possa se aproximar. Então, tem um monte de gente que fica fanática, doente pelo Lula, doente pelo Messias Bolsonaro. Que é isso? Eles nem conhecem vocês, tá? Nem conhecem a gente. Vamos votar, vamos escolher os nossos representantes, mas não vamos perder amizade, nem fazer, nem brigar por causa de política, não. Tchau, tchau. Valeu. Dê like, se inscreva aqui no canal.